Boa, vai gravar. Deus, como você começou na competição do Street Fighter? Então, eu comecei competindo no The King of Fighters 2002, daí eu... O que aconteceu? Eu vi que lá eu não teria tanto retorno. O qual eu poderia mostrar no jogo e tal, a galera não investia. Então, aí começou o Street Fighter IV. Daí o Street Fighter IV, eu vi que abriu uma oportunidade ali em relação a... O pessoal da Capcom tá acolhendo a gente do Brasil, tá? Então, dali eu comecei. Dali eu fui treinando, me dedicando, procurei pessoas mais fortes que eu, porque é assim que você tem que começar. Você tem que começar com pessoas mais fortes e tem que perder. Muitas pessoas reclamam exatamente disso. Ah, eu vou perder e tudo mais. Pô, eu não gosto de perder. Mas, cara, é muito recompensador você chegar e inventar um cara muito mais forte que você, tem que tomar 10 a 0 e você chegar pra ele e falar assim, cara, o que eu posso melhorar? E ele chegar e apontar esses erros e depois você, em casa, avaliar essa situação. Aí você verifica e avalia e, tipo assim, você vai conseguir entender seu nível de jogo com certos comportamentos no qual você tem erros. Todo mundo tem um vício, assim, padrão. Você tem que fazer, o que você tem que focar sempre é, tipo, não ter esse vício. Entendeu? E daí foi isso. Eu comecei o Team Fighter 4, ali em volta de 2010, 2011. Evolui absurdamente lá pra 2012. E daí eu repito, né? Eu faço competição já há muito tempo, a gente organiza também campeonato. Team Fighter 5, no qual no Fighting Game, no ano passado, eu fiquei em segundo lugar. O Team Fighter 5, no ano passado, perdendo o Tomas Brolinho, que dispersa comentários, que é o homem de ser batido no Brasil. E, cara, é isso. Team Fighter é determinação, é paciência, é estudar, entendeu? É aperfeiçoar, entendeu? E união também, não pode esquecer da união. Independente de tudo, independente de tudo, todos aqui tendo um meio, óbvio, a rivalidade, mas todos são amigos. E a cena se ajuda. E isso é muito importante. A gente precisa, cada um de trás, parar com esse pensamento de jogador de Filipe Irão. Os tempos mudaram. Agora é a união que faz a força. Os orientais, os asiáticos, eles pensam dessa forma. Entendeu? Eles se ajudam. E isso que muitos brasileiros precisam saber disso. Precisa ter isso. Principalmente a comunidade online, nos jogos de luta. O próximo é o rival no Winners, Zeus contra Ramon pra gols. Então, Digo, no caso, foi o Speed Fight. O próximo aluno no Winners, Bruno, era o único contra... Enfim, eu vou ter que jogar, mas... Enfim, a gente continua. Tchau, tchau. Tchau, tchau.